Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje estou ensinando pra vocês um vlog, né filhão? Acabamos de acordar, já peguei o celular aqui pra gravar pra vocês. Eu sei que vocês amam vlog, vocês pedem bastante pra eu trazer mais vlog aqui pro canal, então hoje eu decidi gravar um vlogzinho do que eu vou fazendo aqui no meu dia, né filhão? Né amor? Se vocês gostam, minha gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom gente? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube. Se Deus quiser, já já a gente consegue. Então, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, que talvez também possam gostar da gente, né? Né filho? Dá bom dia pras suas titias, pras suas titias. Não ligue pra minha cara, gente, é porque literalmente acabei de acordar. Né filho? Davi tá mais bonito, só tá descabelado o bichinho. Se a gente tá a respiração dele, tá com barulhinho. Acho que vocês tão ouvindo aí, né? Porque o tempo tá muito seco. E eu tenho que tá sempre pingando o sorinho no nariz dele. E como durante a madrugada eu não pinguei, né? Aí ele acorda com a respiração assim. Pelo tempo tá bem seco. Né filho? Hum, meu amor. Dá bom dia pra sua estetia? Fala bom dia, minha estetia. E é isso tudo que eu vou fazendo, eu vou gravando pra vocês. Vou ver a fralda dele aqui, ó. Acho que tá cheiona, tá aí não? Acho que dá pra vocês verem que tá cheiona. E não vaza, gente. Por isso que eu amo essa fralda da... Essa fralda da Mônica, né? Hugs vermelha. Essa é a vermelha. Aí eu vou trocar a fralda dele, vou mostrar pra vocês. Depois eu vou fazer meu café. Vou dar o café do Davi, que é a frutinha, né mãe? Ai! E vou gravando tudo pra vocês, gente. Espero muito que vocês gostem, né? Do vlog. Já esquitei a comidinha de Davi, gente. Naquela hora lá eu fui fazer meu café. Davi ficou achando bolo fofo, né? Aí eu tomei meu café, depois dei mamar pra ele. E ele tirou um cochilinho. Aí o pai dele chegou pra almoçar. Ele não quer ser filmado, gente. Tá com vergonha agora hoje. Do nada ele fica com vergonha. Sim, gente. Lógico que ele não come tudo isso, né? Mas era o que tinha lá na panela, eu já coloquei tudo, né? Aí aqui tem macarrão, carne moída, batata e chuchu. Aí eu só esquentei. Agora o pai dele tá dando pra ele. Né, filho? Aí depois eu vou mostrando mais pra vocês, gente. Davizinho já comeu, minha gente. Olha pra sua titia, filho. Toma aqui assistindo meu vídeo. O último que eu postei agora. Agora não, né? O último que eu postei no canal. E tô aqui, gente, com ele brincando um pouquinho, né? Porque ele já brincou bastante lá na cama. Aí eu fico aqui brincando com ele, né, nenéns? Já tá ficando chateado, tá vendo? Já almocei também. Meu esposo já voltou a trabalhar. Aí eu vou esperar ele dormir, gente. Pra eu dar arrumada na casa. Beija, mãe. Principalmente a cozinha. Tem uma zona, gente. Que eu fui café, ajeitei o almoço. E fui jogando tudo lá em cima. E também de ontem de noite. Né, filho? Aí eu só vou esperar ele dormir. Porque de manhã ele não dormiu. Ele truou um cochilinho de... Cinco minutos. Alguma coisa assim, cinco minutos. Dormiu mais... Aí, porque ele tava mamando, gente. Aí, quando fechou o olho, aí eu deixei ele ainda mamando, né? Aí eu só botei ele na cama. Aí, quando o pai dele chegou, ele já acordou. Aí eu creio que sim, gente. Tá chovendo. Aqui dentro tá um calor. Eu tô com calor, mas tá chovendo. Aí tem que deixar as janelas todas abertas. Por isso que eu acho que vocês vão estar até ouvindo um barulho de carro. Porque se não deixar a janela aberta, não tem como, gente. Tá um quiturão. E chovendo, acho que vocês tão ouvindo, né? Davi, eu não sei o que ele tá procurando ali, gente. Não sei o que ele quer ali fora. O cabelo dele já tá crescendo, gente. Então, eu sou aqui atrás. Que é onde ele fica mais. Eu acho que a cabeça, né? Quando tá deitado brincando, ele fica assim, mexendo muito. Eu acho que aqui tem menos. Mas já cresceu enquanto... E o meu, gente. O meu cabelo tá caindo, viu? Nossa Senhora. Toda vez que eu pintinho, é um monte. É um bolo de cabelo que cai. É isso, gente. Aí, eu vou acalmar a criança aqui. Ver se ele mama e dorme. Pra eu cuidar. Aí, eu vou mostrando pra vocês. Né, filho? É. Fala com a sua estetia. Fala, oi, minha estetia. Não pode pegar o celular. Aí, eu tenho que dar uma organizada na casa. Faço, não dá pra fazer, né? Com a criança. Aí, eu vou mostrando pra vocês, gente. Minha gente, Davi só fez me enganar. Mamou, 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 mamou. Não foi, filho? Aí, ele pegou no meu colo. Aí, eu deixei ele um pouquinho. Na hora que eu botei ele no berço, minha gente. Acordou. Hum? Já naquela hora lá, a gente troquei a fralda dele. Antes de dar mamar. Que tava com xixi. Ainda tá chovendo. Mas tá calor ainda, minha gente. Eu tô de calça. Moletom, eu tô com calor. Hum, filho? Hum? Já tirei até o short da... Porque ele já tá suando, minha gente. Ele é muito calorito. E agora é assim. Até... Vou ver se eu coloco um... Um desenho. Pra ele. Pra ele ficar assistindo. Pra eu ir lá cuidar na cozinha, gente. É duas horas, gente. Já é duas horas. Porque nesse tempinho aí, eu fiquei dando mamar pra ele. Fiquei dando mamar pra ele. Aí ele dormiu um pouco no meu colo. Deixei ele pegar no sono. Na hora que eu fui pôr no berço. Aí eu balancei, balancei, balancei. Quando eu olhei pra cara do menino. Menino com... Cada bola de olho aberta. Porque às vezes ele fica bem quietinho. Eu balançando ele, crente que ele tá dormindo. Quando eu fui olhar pro rosto dele. Acordado. Tava assistindo aqui Mariana Araújo. Oi, gente. Amo. De paixão, Mariana Araújo. Minha inspiração. Aí, gente. Agora eu vou pôr ele no carrinho. Colocar um bolo fofo. Porque senão, né? A mãe faz nada. Né, filho? Ele tá bem quietinho hoje, gente. De ontem pra cá ele tá bem bonzinho. Só não dorme, né? Mas... Essa semana... Gente... Da vizinha eu tava só no estresse. Estressado com qualquer coisa. E eu só pedindo paciência a Cristo, né? Mas ele tava terrível, minha gente. Esses dias. Aí de ontem pra hoje... Não sei o que aconteceu. Porque ele tá calminho assim. Né, amor? Não sei se era o calor. Porque ele tava um quinturão, gente. Não era, filho? Olha pra suas titias. Ele não olha. Hein, meu amor? O que que você quer? Coitinha pra mamãe? Aí quando for três horas, eu vou dar a frutinha dele. Aí eu vou gravando pra vocês, gente. Vou tentar colocar ele lá aqui pra assistir os bolos fofos dele. Né, mãe? Ah, ele é bonito. E é isso, minha gente. Vou tentar colocar aqui. Aí eu continuo gravando pra vocês depois. Bom, gente. Coloquei da vizinha aqui. Né, filho? Vou colocar pra ele aqui... Um bolos fofos, né, gente? Pra ele poder ficar assistindo. Pra eu ir lá cuidar. Aí eu vou deixar ele lá aqui. Aqui tá cheio de roupa, gente. Cheio de coisa que eu treinei de varal que começou a chover, né? Aí eu deixei lá aqui. Sim, gente. Teve uma vez que vocês falaram que era boa eu colocar o cinto. Só que, gente, eu acho que fica muito desconfortável pra ele ficar deitadinho assim com o cinto, né? Se fosse sentadinho eu ia colocar, mas tá deitado, tá vendo? Coloca esse travesseirinho aqui pra ele não bater a cabeça nesses ferrinhos. Aí eu deixei lá aqui. E eu vou primeiro arrumar o quarto, gente. Eu ia arrumar primeiro a cozinha, mas o quarto fica mais perto aqui da sala, né? Pra eu ficar sempre olhando ele. Aí a cozinha eu deixo por último. Né, filho? Colocar o bolo fofos aqui pra ele assistir e vou cuidar lá. Da vez que começou a chorar, eu peguei ele aqui. Né, filho? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Arrumei o bercinho dele, ó. Coloquei o kit berço que eu tenho colocado pra lavar, né? Aí arrumei ali, bonitinho. Arrumei nossa cama. E limpei a cômoda dele, né, gente? Vocês viram aí. Limpei tudo isso aqui. Limpei aqui também. Só que eu não gravei limpando aqui. Porque eu percebi que ele já ia ficando chatinho. Aí eu fui limpei correndo, né? Sim, gente. Essa fralda aqui, ó. Que a gente usa no Davi. A gente comprou um pacote ontem. Amo, gente. Eu adoro essa fralda. É a melhor de todas, gente. Né? E ela é extra flex. Ela tem a tecnologia, gente. Extra flex. Canais que se adaptam aos movimentos. Tinha a câmera aqui pra explicar pra vocês. Até suei, gente. Nossa, tá chovendo ainda. Chuva esse cano. Diminuiu mais a chuva. Mas ainda tá calor. Então, gente. Essa fralda, ela se adapta mais aos movimentos do bebê. O gel dela não quebra. Entendeu? E ela não solta. E não fica vermelhinho as dobrinhas do bebê, né? Que é... Que fica na... Em volta da fralda. Não fica vermelhinho já do Scooby-Doo. Eu percebi, gente. Inclusive, eu vou explicar melhor isso pra vocês. No vídeo acabado do mês. Sobre a diferença dessas duas fraldas. Lógico que o preço, gente. Nem compara. Porque uma é bem mais barata. E a outra é bem mais cara, né? Só que a do Scooby-Doo já não tava se... Se adaptando aos movimentos do Davi, né? Quando a gente ia ver a fralda tava solta. E o gel dela todo quebra rapidinho, sabe? Ficava quebrado o gel. Todo descia pra baixo e em cima eu ficava sem gel. Porque ele tá se virando bastante. Mexendo bastante as pernas. Se movimentando bem. Então já não tava servindo. Eu falei pra vocês nos acabados do mês. Que eu amava aquela fralda. E eu realmente amava, gente. Até a M. Davi usou a M. A última que ele usou foi a G. Que eu vou mostrar pra vocês nos acabados do mês. Mas mês passado ele usou, eu acho. Mês passado ele usou. E eu já fui percebendo que ela já tava começando a soltar. A vazar, né? Pra vocês. Ele comendo só legumes. E eu falei que semana por semana eu introduzindo as outras coisas. Expliquei certinho. Mas Davi não gostou, gente. De comer só o legume. Sem nada. Porque como eu disse. Ele já tinha comido comidinha. Arroz, feijão, macarrão. Ele já tinha comido. Só que não todo dia. E quando eu fui dar só o legume. Ele não gostou. Naquele dia eu tentei dar. Ele comeu. Mas não comeu muito. E eu tentei dar outra vez. Ele não quis. Aí agora, gente. Eu já vou introduzir tudo. Já vou dar só a folha. Que eu ainda não dou pra ele. Vou dar só a semana que vem. Eu começo a dar folhas pra ele. Né, filho? E eu já dou macarrão, feijão, gente. Porque é o que ele gosta de comer. Ele gosta da carninha, do arroz, do caldo e feijão. Então aí eu vou mostrando pra vocês. Né, filho? Vou dar a frutinha dele ali. Vou dar o kiwi. Que eu sei que ainda tem um. E vou gravar um pouquinho pra vocês. Né, meu amor? Vocês me perguntam muito, gente. Se o Davizinho já tá virando. E sim, gente. Eu deixei ele com a barriguinha pra cima. Aí quando eu olho. Já tá emborcadinho. E sempre olhando, né, gente. Eu tava cortando o kiwi aqui sentada na cama. E ele se vira já sozinho, né, filho? E ele já se vira, né, meu amor? Ele começou a virar, gente. Agora no final desse quinto mês dele. Né, filho? Lindo da mamãe. Que lindo da mamãe. Bom, gente. Já dei o kiwi pra ele. Foi, filho? Dei o kiwi pra ele. Já dei a água também. Olha, filho. Fala boa tarde pras suas titias. Beija, mamãe. Colossão. Fica o best que esse Né de novo dormiu, gente. Hein, filho? Você não vai dormir? Não? Não tá querendo dormir, não, gente, hoje. A chuva já voltou. Já parou. Já voltou de novo. Né, amor? O quê? Vou ver o que ele quer aqui. Aí depois eu gravo mais pra vocês. Bom, gente. Davi mamou. Aí dormiu no colo. Fui botar ele na cama e acordou. Tem dia, gente, que ele não dorme de jeito nenhum. Só dorme no colo. Mas tem dia que ele dorme super bem, gente. Durante a tarde. Principalmente quando ele acorda cedo. Hoje é um dos dias que ele não quer dormir. Ele tá super bonzinho. Não tá chatinho nem nada. Só que ele só não quer dormir no pé nem na cama. Eu tô aqui balançando ele. Então não vai dar pra lavar a louça. Nele pra o chão. A sala não tá muito bagunçada, gente. Tá vendo? Só tem aqueles paninhos ali. Tinha mais coisa porque tinha a trança. As coisas do berço de Davi. Aí eu vou deixar ele dormir no meu colinho mesmo. Pra ele descansar um pouquinho, né? Se ele não quer dormir na cama nem no berço. Eu vou deixar ele dormir no colinho da mamãe. Aí eu vou sentar no sofá. Assistir minha série. Com ele dormindo no meu colo. Relembrar os velhos tempos. Quando ele era mais novinho. Ele só dormia no colo, gente. Eu ficava no sofá. Quase a tarde inteira. Com ele dormindo no meu colo. Aí eu desacostumei isso dele. Só que hoje em dia. Tem dia que ele não quer dormir no berço. Nem na cama. Nem em lugar nenhum. Só quer colinho. E hoje ele tá querendo só colinho. À noite ele acordou muitas vezes. Muitas vezes. Acho que ele tava com alguma dorzinha. A gente até deu uma dose de paracetamol pra ele. Durante a madrugada. Né, meu filho? Bom dia, minha gente. Outro dia por aqui, né, filho? Dá bom dia pra sustitia. Ontem acabou que eu nem mostrei mais nada pra vocês, gente. Porque aí depois meu esposo chegou. Aí a gente foi olhar na minha mãe. Que ele foi lá ajudar ela a mudar o armário de lugar, né? Tirar da parede e colocar em outra. E quando eu cheguei, eu fui lá ver meu cabelo. Gente, que tava uma moita, né? Aí agora a gente tá indo lá no centro, né, filho? Ele tá olhando lá pro pai dele. A gente tá indo lá no centro comprar uns presentes de Dia das Crianças pra dar pros nossos sobrinhos, né? Aí lá eu não vou mostrar pra vocês não, gente. Porque eu não gosto de tá pegando nas coisas, pegando no celular. E eu deixo o celular guardado. Aí quando eu chegar eu mostro pra vocês. Né, filho? Eu decidi, né, continuar o vlog hoje. Pra ficar um vlogão bem legal. Que eu sei que vocês amam o vlogão, né, gente? Ele tá indo pro pai dele. E é isso aí, eu vou mostrando pra vocês quando a gente chegar. Beijo. Manda beijo pra suas titias, amor. Tá querendo não, gente. Tá olhando ali pro pai dele. Oi, o Davizinho aqui. Fala oi pro pessoal. Davi. Tá aí, tente dali, gente. Ele não come no pirulito, não, viu? Ele só tá brincando mesmo. Amor, fala oi pro povo. Ó, ele tá aqui, gente. Ele não quer falar oi. Tá com vergonha. Do nada apareceu uma vergonha. Minha comadre. Oi, quer um bolinho? A Ana. Fala oi, Ana. Oi. O Pê. Fala oi, Pê. Oi, Pê do canal. Se inscreva no canal. O Pê do Deus. João. Pê do coro da Ana. E meu sogro tá lá na frente. Sim, gente. Hoje é dia das crianças. Aí ela fez um bolinho aqui pra comemorar, né, minha gente? Feliz dia das crianças. Pra as crianças que me assistem aí. Davi tá nervoso. Porque ele quer comer tudo, minha gente. Sem poder, né? Minha gente, naquele dia, né, que eu fui no centro, eu mostrei pra vocês que eu ia no centro. Nem mostrei mais nada pra vocês. Porque foi o dia do aniversário da minha sobrinha, né? Da Ana. Aí quando a gente chegou, já foi que o abanço ia arrumar pra ir pro aniversário. Aí eu nem filmei mais nada pra vocês. Aí hoje é segunda-feira. Dia das crianças. Nesse vlog vai ficar todo dia. Um dia, depois de outro dia, depois de outro dia. Até aí hoje, né? Vou gravar mais um pouquinho do nosso dia aqui. Pra finalizar o vlog pra vocês, né? Ô, cumpade, gente! Ô, cumpade, gente! Ana. O Pietro. João já comeu, já encheu o bucho. Nós já comeu, gente. Olha, só tem uns pratos aqui. Davizinho, gente, tá ali no colo do vovô dele, ó. E as crianças correndo. Mô, já tá, olha, com a boca cheia. Aquela bisavó do Davi, gente. Tá vendo aquela ali? Com a de sempre com a cervejinha, né, gente? Ó, maravilha! Calozão, Skol! Propaganda. Propaganda, vixi! Comendo uma picoquinha, olha. Mas não! Pipoca doce, do Gasparzinho. Olha, Davizinho, na sua motinha, gente. Essa motinha era do Pietro, gente. Daquele ali, ó. Aí agora ele tá grandão, né? Ganhou a bicicleta. Aí a tinta do Davi deu pra ele. Agora é do Davizinho. E ele ama andar nela, viu, gente? Ah, no patinete. Fala, oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Tão enchendo a piscininha aqui, ó, pras crianças nadarem. Meu esposo que fez, gente. Tem essa piscina aqui lá no trabalho dele. Ele trabalha com essa lona aqui. Aí ele que fez pro Davi. Davi tá dormindo ali, minha gente, ó. É, as crianças tão aqui nadando. Né, Ana? Olha pra cá, Ana. Né, Ana? Ela tá mergulhando, minha gente. Davizinho já acordou, gente. Ó, tá comendo a bananinha dele. Né, meu amor? Tá comendo aqui a bananinha dele. Não, cara, você deixa a sua usar pra eu descer. Davizinho vai andar de motinha de novo. Né, coloca esses travesseiros, gente, pra ele não cair, né? Porque ela ainda não sabe se segurar sozinha. Pietro andando na bicicleta do Batman. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, gente Davizinho tá aqui, acabou de mamar E dormiu Já já colocou ele lá na cama, né Esse vlog vai ficar Meio doido, né, gente Mas é porque nesse meio tempo Eu e Davi ficamos gripados, né Primeiro foi ele, aí depois eu peguei dele Aí agora ele já tá melhorando Mas eu ainda tô bem ruim, gente Principalmente ontem, né, que foi domingo Que eu não mostrei nada pra vocês Porque Davizinho ruim Eu também, então, gente Nem gravei nada, né E no sábado também não deu pra gravar, gente A gente foi no centro Nem deu pra comprar tudo que a gente queria Porque tava uma fila, né, gente Muita gente lá querendo Comprar presente dia das crianças Então a gente nem comprou O que a gente queria Que era o pratinho dele da alimentação A colezinha Presente pra ele também, né Uns brinquedinhos novos Pra ele brincar Passou metade do dia lá no centro, gente E quando chegou Foi só pra tomar banho E se arrumar Pra ir pro aniversário da priminha dele Aí hoje, né, gente Dia das crianças Feliz dia das crianças Pra todas as crianças que nos assistem Que eu sei que tem criança que quer assistir a gente também Filmei um pouquinho pra vocês aí, né Do nosso dia das crianças Na parte da manhã Nem filmei nada, gente Que a gente acordou A gente foi lá tomar café na casa da minha sogra Arrumou uma casa, né Demos um geral na casa, gente Que tava uma bagunça também E depois a gente voltou lá de novo Aí eu gravei um pouquinho lá pra vocês, né Passeamos com o Davizinho Na motinha dele Que ele amou, né, gente É, agora eu só vou mostrar ali O que ele ganhou de Dia das crianças Pra poder finalizar o vídeo, gente Bom, gente Vim mostrar aqui, né Porque o Davizinho tá dormindo ali no quarto Ó, ele ganhou esse shortinho aqui Do tio dele antes Irmão do Meu esposo Esse shortinho lindo Coisa mais fofo, né, gente Tamanho 1, gente, ó Que já dá em Davi, né Davi usa tamanho 1 já E essa blusinha aqui, gente Do Mikkel Super fofinha GG, gente O tamanho dela Super linda e fofinha, né Do dindo dele, gente Ele ganhou Esse shortinho, gente É a coisa mais linda Tamanho 1 também Olha que fofura, gente Lindo demais, né Aí também ganhou do dindo dele Essa camisetinha aqui, ó Tamanho 1P Essa calça, ó, gente Coisa mais linda Essa calça aqui, gente, ó É tamanho 2 E deu certinho em Davi A gente provou nele, né Deu certinho Acredita, gente Eu fiquei besta Tamanho 2 E deu certinho Ficou a coisa mais linda, gente Ficou a coisa mais fofa Davi com essa calça jeans Aí também ganhou do dindo dele Essa brusa aqui, ó Essa brusa Tamanho 1, gente E foi isso Ele ganhou dinheiro também, gente Minha mãe deu dinheiro Só que a gente ainda vai comprar coisa pra ele Porque, né, não deu Tava muito cheio E é isso, né, minha gente Já mostrei aqui os presentes Pra vocês Também tem outra roupinha que a gente comprou lá Uma jardineira super linda Deu uma blusinha que ele já usou Tô com dor de cabeça E a gente se resfriado, né Porque o tempo aqui tá doido Tava um calor Abafado Aí choveu Ficou frio Aí agora ficou calor de novo Aí a noite fica fria Acho que por isso que a gente ficou doente, né A gente não pegou de ninguém Primeiro Davizinho ficou E depois eu Ai, Deus Minha cabeça tá doendo Então me desculpa, gente Por esse vlog doido aí Mas acho que vocês entendem, né A gente ficou doente Aí não tem como gravar nada pra vocês Mas é isso, minha gente Tô falando baixo Não acorda, Davi, né Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar muito like aí pra gente Tá bom? Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho de notificações Pra nunca perder Quando tiver vídeo novo E nos sigam lá no Instagram Que eu sempre deixo fixado aqui nos comentários Tá bom? Quando a gente bater 21 mil inscritos Eu vou fazer uma live aqui no YouTube, gente Pra conversar com vocês ao vivo Responder perguntinhas de vocês, né Então fica ligadinho Que assim que a gente bater 21 mil inscritos Eu venha Eu vou postar na comunidade E também lá no Instagram O dia e a hora que eu vou fazer a live Tá bom? Então compartilha com seus amigos Que vocês acham que também vão gostar da gente Com suas amigas Pra gente bater logo essa meta de 21 mil, né E é isso A gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente Esse final de semana E esse feriado aqui com a gente Sei que vocês gostam bastante De vlog, né Então eu vou sempre estar trazendo aqui pra vocês Deixem aqui nos comentários também, gente Sugestões de vídeos, tá bom? E é isso Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau